Cara, Cigarros é uma banda que eu tenho o privilégio de participar. É uma banda de rock que a gente tá compondo junto agora e tá sendo uma experiência muito bacana, que ninguém poda ninguém, a gente tá compondo uma coisa bem assim, sei lá, do coração de cada um. Fica clichê pra lá, fica pra cá. E a gente começou como uma banda cover, tocando em barzinhos, só que a proposta desde o início da nossa participação, do nosso encontro, foi uma hora chegar e a gente fazer as músicas autorais, e é o que tá acontecendo agora. E por isso que a importância da gente estar no festival hoje é justamente a gente poder apresentar pra galera essas músicas autorais que tão saindo aos poucos. Eu acredito assim que é uma mistura, mas é uma mistura boa, porque as minhas composições geralmente eu faço um pouco voltada pro folk, e os meninos são mais rock. Mas quando juntou, deu um rock tão legal, ficou uma coisa tão natural, que é um estilo próprio, cara. Ele pende pro rock, mas é uma música só nossa. Os olhos que me deixou, não olham pra mim. Foi a gente que imaginou tão cegos, Tão cegos, espere a saliva se dobra poder, pende beijos, espere a água lavar teus pecados. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti